Olá meu povo, tudo bem com vocês? No vlog de hoje eu vou levar vocês pra fazer uma viagem comigo Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu like Bom gente, deixa eu explicar pra vocês Como tá aí no título do vídeo, eu tô indo com a minha família Passar o final de semana em Penedo, no Rio de Janeiro E aí, gente, acabamos de chegar nos chalézinhos que a gente vai aqui Tô indo na recepção agora Ver onde que é o nosso chalé, o número A gente já tá aqui visitando o chalé da minha madrinha Já viemos aqui pro Chicago, a gente nem foi pro nosso ainda Agora nós estamos acaminhando o nosso E aí, gente, acabamos de chegar nos chalézinhos que a gente vai lá Gente, aqui dos nossos chaléz Eles falaram que se a gente atravessar aqui Já dá direto no centrinho de Penedo Então a gente nem vai precisar usar o carro Gente, ó, ali é a saída do hotel Aí a gente pegou esse caminhozinho E pronto, já tá na rua principal ali A gente vai procurar algum lugar pra almoçar Gente, já achamos um restaurante aqui A gente tá bem no centrinho de Penedo A gente veio em época de temporada Então todos os lugares estão muito cheios Só que já conseguimos achar uma mesa aqui E a gente já fez pedido Nossa, fome já Música Galera, depois do nosso almoço A gente fez aquele passeio lá no Shopping dos Doentes E a gente veio aqui pro hotel E eu acabei, eu fiquei ali na jacuzzi E meu celular tava zerado de bateria Não deu pra gravar Mas eu vou descansar um pouquinho agora E daqui a pouco eu vou lá de novo Eu vou mais tarde lá e eu filmo pra vocês Bom, gente, como prometido Agora são 8 horas da noite Eu tô indo lá na jacuzzi E eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom? Música Uma iluminação diferenciada pra vocês Deve servir Umas 8 pessoas aqui Aí aqui, ó, é a piscina Só que não tá dando pra enxergar muito Gente, a gente saiu agora da jacuzzi A gente tá aqui Experimentando a sauna Só que não tô aguentando mais É muito quente Muito abafado Tá muito calor aqui dentro Só que dizem que faz bem pra pele Então Vou tentar ficar uns 5 minutinhos aqui Gente, eu já entrei no chalé Eu já tomei banho Me troquei E a gente tá indo ali no centrinho Só dar um passeio São umas 9 e meia agora Daqui a pouco a gente volta Música Gente, olha só que coisa mais linda Tô apaixonada por essa partezinha Tudo iluminado Música 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 Gente, vou falar um negócio pra vocês Você quer viajar em casal Você quer viajar em família Com crianças Pode vir pra cá, gente É muito gostoso Tem muita coisa pra fazer Tá gostando, amor? Muito Tem coisa pra criança fazer Tem coisa pra casal fazer E é uma cidade muito tranquila Pra quem não gosta de Cidade muito grande Muito movimentada É uma cidade muito gostosinha A gente faz tudo andando aqui Quem gosta de tirar foto também Quem gosta de tirar foto também Verdade Tem muito lugar pra tirar foto aqui Eu não sei se essas luzes Ficam iluminadas o ano inteiro Mas Deve ficar, né? Porque dizem que aqui É a cidade do Papai Noel Então acho que essas luzes Devem ficar o ano inteiro Não, pera aí A parte que eu falei Que tem muita coisa pra fazer É tipo muito lugarzinho Pra você ficar passeando Foi que nem o Arthur falou Não tem tipo Passeio Essas coisas Tem passeio aqui, amor? Tem Passeio de Tipo De parecido Ah, eu nem sabia Então tem sim, gente Coisa pra fazer Legal Aí, ó Bom, gente Então esse foi o nosso primeiro dia Aqui em Penedo Acabamos de chegar aqui no chalé E amanhã vamos para o segundo dia Beijos Bom dia Bom dia, galera Iniciando o segundo dia Aqui em Penedo No Rio de Janeiro Minha família já tá lá embaixo Tomando café aqui no nosso chalé E eu vou descer agora Galerinha, decidimos ir na piscina Então já me troquei aqui Já tô pronta pra ir lá Mas antes eu vim explicar aqui pra vocês Sobre o nosso chalé Aqui é uma parte hotel Eu aluguei pro site RB Tem tudo o que precisa aqui pra você ficar aqui E não precisa sair Uma das melhores coisas desse lugar aqui Que eu aluguei Aqui em Penedo É que você não usa o carro pra fazer nada Você faz tudo andando Você vai pro centrinho ali Tudo andando O próprio hotel já tem saída pra rua principal E o nosso café da manhã Como vocês viram Nós ficamos aqui mesmo Só que você tem a opção de tomar o café Na cozinha lá do hotel Só que você paga 30 reais por pessoa Como eu aluguei esse chalé pelo RB Você paga direto na recepção do aparte O almoço também nós optamos de fazer por aqui hoje mesmo A gente não vai sair pra restaurante pra almoçar Então foi o que eu falei Tem fogão Tem torradeira Tem degustificador Tem cafeteira Tem tudo aqui Se você quiser passar o dia inteiro aqui Você passa Sem precisar sair, entendeu? E o próprio aparte do hotel já tem piscina Já tem jacuzzi Tudo incluso já Bem legal, né? Eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem depois tudo certinho Gente, bem que eu tentei ficar Bastante tempo ali na sauna Mas eu não sei se eu sou uma pessoa impaciente Mas eu não consegui não Cinco minutos já tá ótimo Tô indo lá pro chalé agora Porque eu vou almoçar Mãe, qual que é o menu de hoje? Macaroni Macaroni As crianças já estão aqui, ó João, já papou? Galera, pro nosso final de tarde Vamos dar um passeio aqui no centro novamente Tomar um sorvete Fazer umas comprinhas À noite a gente volta pra jantar Gente, uma coisa que eu fiquei surpresa também É que aqui tem muita lojinha De coisas de decoração Assim, ó E não é caro as coisas aqui Eu já comprei um quadro pro meu quarto E eu tava vendo essas bolsinhas Como eu moro no litoral Pra usar na praia Aqui, ó Eu vi essa daqui É tudo artesanal Achei linda Achei linda Gente, aqui tem pra você escolher Loja de chocolate E aí gente Depois do nosso passeio lá no centro Já viemos pro chalé Já descansamos um pouco Já tomei meu banho E me troquei Porque nós estamos voltando pro centro agora É basicamente isso que a gente fica fazendo Vem um pouco na piscina Depois vai lá pro centro Vai passear Em relação ao centro Tem bastante coisinha pra fazer Por isso que estamos voltando pra lá Vamos procurar um barzinho agora pra ir Gente, enquanto minha família não desceu ainda Aqueles que vão escolher o barzinho A gente já veio andar aqui pra comer crepe Além de eu adorar crepe Todo lugar que eu vejo crepe eu como A gente já tá com um pouco de fome Então enquanto a gente espera eles Ó, já saiu nosso crepe A gente pediu crepe de Nutella Oito reais É grande e gostoso Aí a gente sai pra procurar um barzinho Minha mãe se enfia nessas lojinhas 40 minutos já procurando um barzinho E não achamos Agora vai ela andando pros enfeites dela Achamos um restaurante, galera Aqui ó Todo mundo gostou Aí nós entramos Bom gente, então já vou finalizando esse vídeo por aqui Porque já estamos indo pro chalé A gente só vai dormir Amanhã de manhã já tá todo mundo indo embora As estimativas de preço, gente Do que eu gastei aqui com hotéis e pousadas Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo